Não quero, pode ficar com ela. E tu tem que ser preso. Destruiu o meu sítio? Quase nada. O que sobrou no sítio? Quase nada. A terra tá lá, que é o que vale. A terra e aquele jegue que mora lá. E o dono... Não vem com... Pro teu desaforo eu vou contar... Eu vou contar pra todo mundo agora. O que? Vou contar. Fala, Linguarudo. Pessoal... O papagaio falava muito e você foi. O Michae começou a estudar depois de velho. Entrou no Mobral pra estudar, pra se instruir. Ele começa a estudar às 5 da tarde sai às 3 da madrugada toda noite. Tem que estudar. Calma, deixa eu terminar. Só que virou a boba agora. Só ele quer saber. Sai na rua e chega atacar as pessoas. Sabe tal coisa? Eu sei. Pra que ficar bom desse jeito? Pra ensinar os outros. O saber não ocupa espaço e nunca se é velho bastante pra não ter o que aprender. Tem criança aqui, tem adolescente, tem os vividos. E a gente sempre tá aprendendo coisa nova. A gente tem que aprender, tem que estudar. Eu só na primeira série fiquei 8 anos. Os meus colegas de escola me chamavam de um cobrão. Que eu só passava me arrastando. As minhas notas no boletim era que nem telefone de hospital. 2233001. A gente tem que estudar. Eu fiz os dois, o Moni Brau, o Projeto Minelva. E escuto a voz do Brasil todo dia. Aliás, eu tenho orgulho muito grande que eles produzem aquele programa só para me ouvir. Não conheço mais ninguém que escute aquele. Eu sei que todo mundo precisa estudar, precisa aprender. Mas não precisa ficar que nem tu ficou. Só tu quer saber das coisas. Eu fiquei ladino da ideia, sabido. Mas coisa interessante tu não sabe. Ah, eu sei tudo. Sabe tudo? Eu sei. Só porque estuda não estuda? Exatamente. Aqui eu te pergunto uma coisa. Quem é que descobriu o Brasil? Ah, eu não sou dessa época. Aqueles lá que vieram do outro país levaram o ouro todo aquele negócio. Quem foi? Eu não sou dessa época. É, mas olha aí, é burrinho mesmo. Quem foi o Rui Barbosa? Esse eu sei. Quem foi? Um homem. Ah, vai saber se é. Tem um monte que eu conheço que você diz também, tu vai ver. Não é que ele seja burro. Ele tem educação alternativa. É diferente. Tá, meu espírito. Pergunte alguma coisa para mim de fronte ao povo. Tu sabe tudo. Quem estuda a noite toda deve saber tudo. Eu quero ver se tu é esperto mesmo. Fala aí. Tu sabe quem é que é? O João das Bota. Não precisa me olhar que não é eu. Mas o cano é comprido. É nesse figurino que você termina os meus cachês. Eu reciclo. Eu não sei quem é esse JB aí, João das Bota. Nunca vi mais gordo. Tu não sabe quem é? Nem mais vermelho. Não sei quem é. Não sabe mesmo? Não, não sei. Mas a tua mulher sabe. Mas a tua mulher sabe. Olha as conversas. Ele conhece bem o sujeito, viu? Olha os papos do magrão. Tchê, como é que a minha mulher vai conhecer esse Jô das Bota aí se eu nunca vi falar desse homem? É que ele só vai na tua casa quando tu sai pra estudar da noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. E aí? Não, não demorava nunca ir. Vai cair aí, tem uma escada. Esse é meu irmão e eu sempre falo por onde eu ando que não basta ser irmãos. Não basta ser pai e filho. Não basta ser sobrinhos e tios. Enfim, marido e mulher. Não basta. Temos que ser amigos sempre. Porque pais e filhos, marido e mulher Enfim, todos brigam Mas quando são amigos de verdade, nunca brigam Por isso que eu sempre digo Amizade, depois da saúde É o sentimento dos mais profundos E mais bonitos que Deus nos deu Se meu irmão Jorge Amigo, irmão e amigo Eu botei o nome nele de Bartira Agora A mãe ficou meio bençuda comigo Porque ela botou o nome nele de Jorge E eu botei de Bartira Porque é o nome mais certo pra ele Porque tudo que ele ganha, o Bartira Esse homem não reparte nem o cabelo Bota pão duro nisso Eu tenho um filho O filho dele chama-se Gaspar Ele chama de Par, pra não gastar o Gas